Estamos começando mais um Flow Podcast, muito obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Eu sou o Monark, este é o Igor. Salve, salve família. E hoje a gente vai conversar com um grande... Jacão. Ano passado, tu... O que é que tu preparou, alguma coisa? Tu usou esse 2020 pra preparar um trabalho pra 2021? Não interessa, isso é problema meu. Valeu. Aí eu dei a volta... Tá brincando comigo? Aí eu dei a volta por cima... E aí eu me mais do que todas as vezes que eu... Cala a sua boca! É outra parada, eu falei porque eu falei errado, desculpa. Não tem desculpa! Você é vergonha da professora! E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é... O inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não sou... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca!